É um prazer estar aqui mais uma vez apresentando isso pra vocês, esse concurso que é maravilhoso, meninas maravilhosas, elegantes, estamos aqui pra realizar o sonho de cada uma delas, de ser a nova vice-regente Plus Size Brasil. Boa sorte pra vocês, Ana! O vice-regente Plus Size Brasil, desde o fim de noite. O vice-regente Plus Size Brasil, desde o fim de noite. Boa sorte pra vocês.